participa aqui, manda teu superchat, manda tua dinarinha, participa com a gente. Tem um vídeo meu no ar, passarinho, que fala sobre soteudo. Soteudo. Soteudo, três vezes. E o que que fala sobre soteudo? Eu recebi hoje a informação, eu recebi hoje a informação que soteudo procurou Renato, soteudo procurou o departamento de futebol, a direção de futebol, soteudo procurou o presidente Alberto Guerra, pedindo para ficar no Grêmio. Soteudo quer ficar no Grêmio. Soteudo quer ficar no Grêmio. Alô, Rádio Escutas. Alô, Urubus, Rádio Escutas. Vou repetir para vocês anotarem direitinho aí. Soteudo procurou Renato, soteudo procurou a vice-presidência de futebol, soteudo procurou o presidente do Grêmio, soteudo pediu para ficar. E por que pediu para ficar? Para quem não sabe, o contrato de soteudo termina 31 de dezembro. O direito de compra é do Grêmio, mas o valor estipulado é de 10 milhões, é isso né? 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, ultrapassa os 50 milhões de reais. O Grêmio, passarinho, o Grêmio mandou uma relação de jogadores para o Santos. Eu não sei qual é essa relação, mas uma relação de jogadores para que o Santos escolhesse dois e reduzisse o valor dos direitos federativos do soteudo. é informação. Como eu falei aqui na nossa transmissão sábado, na nossa transmissão de sábado, o Santos pediu ao Grêmio Cristaldo, num troca-troca direto. Manda o soteudo e leva o Cristaldo. O Grêmio não aceitou. O Grêmio para negociar Cristaldo, só em venda. E se surgiu uma oferta muito boa. Menos de 10 milhões de euros, o Grêmio não vende Cristaldo. Mas o Santos disse, vamos fazer uma troca aí no taco-a-taco. Nós damos o soteudo para o Grêmio e o Grêmio nos manda o Cristaldo. Foi aí, passarinho, que o Grêmio disse, não, o Cristaldo não. Mas nós vamos enviar uma relação e vocês escolhem dois nomes. a relação está com o Santos. O Santos que vai subir para a Série A. Alô, Caim! O Santos que vai subir para a Série A. Tem que montar time ano que vem. Porque esse time do Santos na Série B mostrou fragilidades. Ah, mas o Santos deve contratar o Sampaoli ano que vem. É. E o Sampaoli quer o soteudo. Foi Sampaoli que em 2019, nós estamos em 24, 2019, então treinador do Santos, Sampaoli foi quem indicou para o Santos soteudo. Mas soteudo já disse, não quer voltar para o Santos, não quer ir para o Boca Juniors. Soteudo quer ficar no Grêmio. Tá bom? É a informação que trago para vocês, é a informação que obtive hoje de uma fonte extremamente fidedigna de dentro do Grêmio. Aliás, passarinho, essa fonte é bem próxima à sala do presidente Guerra. Então, há quem é, fonte não se revela nem sob tortura. Nem sob tortura se revela a fonte. Olha aqui, o Buda diz, para quem pagou 21 milhões por Campas uma vez, o que seria pagar para o soteudo? Joga muito ele. Concordo. O Campas foi a maior contratação, mais cara da história do Grêmio, em Campas, né? Brincadeira, né? Brincadeira, Brincadeira, pagaram 20 milhões,